Olá, amigos do nosso canal, questione-se, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo, eu quero trazer um tema aqui para a gente discutir, até para se perguntar, se questionar, porque essa é a essência do nosso canal, se o que está acontecendo no Sol é o que está realmente influenciando, por exemplo, esses grandes eventos que nós estamos vendo na Terra, perturbando o clima e etc. Muitas pessoas dizem que isso tem, sim, tudo a ver. Bom, eu já fiz um vídeo aqui também sobre o ano que vem, alguns vídeos sobre o ano que vem, algumas previsões de cientistas, algumas opiniões, né? E alguns estão falando que o máximo solar será o ano que vem, e que o ano que vem poderemos ficar várias semanas sem internet por causa de uma grande tempestade solar. Será, gente? Bom, a Bíblia nos fala que o Sol vai chegar um momento que ele não dará mais a sua luz. O Sol escurecerá. O que eu vou mostrar aqui para vocês é realmente preocupante. E como eu sempre falo, não tem como não olhar para a Bíblia. Tudo o que está acontecendo, gente, Deus nos deixou ali, ó, escrito. Nos deixou em detalhes. Para aquele que lê, se lê o básico, já vai conseguir entender muita coisa. E se você se aprofundar, você vai entender demais e não vai cair nenhum engano. Dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. E responda para mim nos comentários. Vocês estão gostando desses temas? Quer que eu continue nesses temas? Sim ou não, tá certo? Nós estamos aí numa batalha feroz para bater um milhão de amigos, mas é aquele negócio. Uma hora sobe, daqui a pouco cai. Então verifica a tua inscrição. E muitas pessoas me escrevem falando, Renato, quando eu entro, já não estou mais inscrito no seu canal. Então verifica aí, se inscreve, né, se inscreve novamente, se saiu, tá bom? É muito importante. Vamos lá? Olha só, eu separei duas postagens lá na Rede X para poder falar sobre isso daqui. O que está acontecendo, gente? Tem uma matéria até que saiu aqui falando que é o olho de Sauron, né? Vocês lembram aí do filme Senhor dos Anéis e etc? Bom, um enorme buraco misterioso apareceu no Sol com uma atividade esperada que disparará em 2024 ou 2025 e 2025, né? Ou muito antes. Então pode acontecer até mesmo antes do que os cientistas estão falando, né? Bom, que mancha é essa? Semanas de grandes eventos solares suscitaram preocupações sobre possibilidades de mais tempestades geomagnéticas, levando os meteorologistas do Serviço Meteorológico dos Estados Unidos a ativar um observatório de tempestades geomagnéticas. Então no dia 30 e no dia 1º de dezembro, dia 30 de novembro, 1º de dezembro, nós tivemos aí tempestades solares que chegaram à Terra e muitos falaram, ó, pode atrapalhar GPS, sinal de GPS, etc. Fiquem atentos. Até mesmo poderia causar algum problema com a internet, né? O Centro de Previsão do Clima Espacial, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, alertou no sábado que, depois que uma recente tempestade geomagnética criou uma aurora boreal espetacular em várias áreas do hemisfério norte, são esperadas tempestades geomagnéticas adicionais. As tempestades geomagnéticas são classificadas em uma escala de G1 menor e G5 extrema e são normalmente causadas por ejeções de massa coronal, que são uma enorme explosão de plasma da atmosfera externa do Sol, disse aí o cientista, né? Bom, um enorme buraco coronal, a mancha escura no centro do Sol, provavelmente desencadeará uma tempestade G2 moderada. Eles disseram aí que ia acontecer em 4 de dezembro, então eles estão monitorando. Já estamos no dia 5 e uma tempestade G1 menor em 5 de dezembro. Então veja, a todos os dias nós estamos recebendo fortes cargas do Sol. Embora os cientistas fiquem tranquilos só de vê-lo, este buraco em particular causa horror. Embora ainda existam muitas questões em aberto sobre a ciência do Sol, os efeitos do clima espacial, particularmente na rede elétrica e nos satélites, são geralmente compreendidos e podem ser tomadas medidas de mitigação. O público em geral não precisa se preocupar com o clima espacial, dizem eles, né? Mas segundo a Bíblia nós temos que nos preocupar, né? Olha o tamanho dessa mancha, gente. Eu vi ali numa postagem falando que é cerca de, parece que 800 mil quilômetros, né? Essa mancha, tá vendo? O Sol então aí, ó. E olha o tamanho da mancha, esse preto no meio dele ali, ó. É algo realmente assustador que apareceu, pá, do nada. O olho de Sauron. Em teoria, esses buracos colossais são como quebras no campo magnético da estrela, de onde o plasma começa a voar, e assim esfria ligeiramente a atmosfera estelar. Como resultado, quando uma nuvem desse tipo de plasma se aproxima da Terra, começamos a experimentar tempestades magnéticas, auroras e tudo mais. No entanto, na realidade, há outra coisa a temer. Só uma pausa aqui, nós estamos vendo aurora boreais aparecendo em outros lugares que não apareciam, né? Não apareciam na Terra. Então, nós estamos vendo países que não tinha, agora estão tendo aurora boreal. Então, você vê que tem algo atípico acontecendo. Estamos no meio de uma mudança. E a pergunta que fica é, quais serão as consequências dessa mudança em curso? Bom, os dados acima, tem aqui, né, ó. Você vê setembro 15, outubro dia 10, novembro dia 5, dezembro 1. Você vê como de setembro a dezembro, ó, essa mancha aumentou, tá certo? E você vê aqui, ó, os dados acima dos serviços astronômicos mostram a posição desse buraco coronal em 15 de dezembro, 10 de outubro, 5 de novembro e 1 de dezembro. Estas datas estão separadas por 25 dias, o ciclo da revolução do Sol no Equador. E segue, a segunda linha são os nossos terremotos mais importantes do outono, que começaram no Marrocos, 8 de setembro, e terminaram com 7,7 nas Filipinas, que foi agora, esses dias, aconteceu aí. E teve até um alerta de tsunami no Japão por causa desse terremoto. Nem todos os terremotos estão incluídos na imagem. Por exemplo, o Afeganistão não é mostrado em 15 de outubro. Não havia M7 lá, mas houve mais vítimas causadas por um hipotético terremoto de 8 ocorrido em algum lugar nos mares perto de Guiné. A próxima revolução do Sol ocorrerá em algum lugar no dia 25 de dezembro. Olha isso, bem no Natal. Ou mesmo no dia 21 de dezembro. O olho de Sauron se voltará para a Terra novamente. Então, ele voltará, ficará ali de frente, de novo, com a Terra. Então, o que é que vai acontecer? Eis a questão. Então, é nisso que os cientistas estão falando, que, olha, pode chegar um momento em que simplesmente vai cair tudo, vai acontecer um grande apagão, né? Devido a uma fortíssima tempestade solar. Bom, e aí, eu decidi até trazer aqui também uma fala do próprio professor Belay lá na Rede X. Eu achei muito interessante o que ele escreveu. Porque tem muitas pessoas que estão atentas a essas coisas. Gente, nós não temos que ficar, né? Às vezes, a gente traz esse assunto e as pessoas falam, pô, tá na paranoia aí, meu? Não, não é na paranoia, né? A gente não tem que ficar paranoico. A gente tem que estar só atento. O que o Senhor nos disse? O que Jesus, o que Yeshua mandou a gente fazer? Vigiar. Isto é vigiar. Você vigia, você se prepara, você está atento com as coisas. Houveram aí, aconteceram, né? Houve grandes enganos recentemente. E se você não estivesse atento e vigiando, você teria caído. Sim ou não? Então, exemplos nós já temos aí. Professor Belay disse assim lá na Rede X, né? Se você espera um acontecimento especial para se converter e voltar a rezar, penso que o momento está chegando. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu achei muito importante essa mensagem dele aqui. Eu venho falando isso já há um bom tempo, né? Alguns vídeos aí eu venho falando nesse ano, principalmente, dando ênfase a isso. Falando, olha, as portas estão se fechando. Um enorme buraco se abriu na atmosfera do Sol e está expelindo uma corrente de vento solar diretamente para a Terra. O SDO da NASA fotografou a estrutura, que se estende por quase 800 mil quilômetros, né? Ao longo do seu longo eixo. E está aqui, né? Olha isso. Tamanho, né? Então é algo realmente assustador. E uma outra fala dele, ele colocou. Algo assustador acontece no Sol. A imagem é do dia 30 de novembro. As consequências para a Terra não são boas. Dizem alguns cientistas corajosos que já perderam seus empregos. Outros não tão cientistas veem do Sol o olho de Sauron, personagem do Tolkien, como um mau presságio para a perdida humanidade. Um terceiro grupo diz que nada está acontecendo e que devemos nos concentrar apenas nas compras de Natal, como resposta aos catastrofistas, né? São as pessoas mais materiais, materialistas. Claro que há também um quarto grupo, cuja missão é acusar os puns das vacas pelo desequilíbrio cósmico. Mas isso já é outra história. A história da loucura, por assim dizer, né? Porque tudo que está acontecendo no clima, nós sabemos que é cíclico. O Sol, gente, tem o seu máximo solar. Então, ou seja, eu não sou cientista, eu não sou um expert nesses assuntos, né? Mas eu sei ler, graças a Deus, né? Eu sei ler, eu acredito que você também. E você vai o quê? Lendo dados, vai buscando as informações, vai ligando os pontinhos e exerce algo que é de suma importância no tempo que nós vivemos. Raciocínio lógico e raciocínio crítico. Essas duas coisinhas é que o sistema tenta fazer com que você não faça, que você age apenas por emoção. Quem age por emoção? Apenas animais, gente. Os animais, porque a gente fala que os animais são seres irracionais. Eles são emocionais, né? Eles sentem ali apenas. Se pega um cachorro, ele está o quê? Está feliz em te ver. Daqui a pouco ele está triste, ele está com dor, né? Então, ele tem aquelas sensações, tem aqueles sentimentos. Agora, fala para ele, quanto é um mais um? Pense, fala para ele raciocinar sobre as coisas. Ele não vai fazer. Agora, o ser humano, essa é a dádiva que Deus nos deu. Mas, querem nos reduzir? Apenas animaizinhos que... Não, você não deve raciocinar, meditar, questionar sobre as coisas, principalmente sobre os assuntos sérios que impactam a vida de todos. Não, jamais. Seja emocional, né? Então, fica feliz, fica triste, né? É assim. Para você ir sendo conduzido. Não, jamais. Mas, eu, pelo menos, me recuso a ser assim. E eu aconselho que você que está me vendo agora, também se recuse a ser assim. Tá certo? Mas, fica aqui o grande questionamento. E o que é que vai acontecer, né? A partir aí do ano que vem, onde muitos cientistas estão dizendo que vamos ter o máximo solar 2024, 2025, né? Vamos ficar atentos. E Deus abençoe a todos vocês. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal. Ative as notificações aí para não perder os nossos próximos vídeos, tá bom? Forte abraço e até a próxima.